Música Maravilha! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Que oportunidade que temos de aprender mais de Deus. Estamos numa reta final já para terminar esse estudo. Um trimestre inteiro aprendendo mais de Deus. Aliás, uma vida inteira aprendendo mais de Deus. Há 105 anos fortalecendo a família na Escola Dominical. Há 105 anos nós estamos estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, o nosso manual, a vontade do Senhor, os propósitos de Deus nós encontramos na Bíblia. Nesse trimestre, já para terminar, domingo que vem a gente termina, final de semana que vem a gente termina, estudando sobre este assunto. Crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Hoje nós já estamos na lição número 12. Vamos tratar sobre mordomia financeira. Seja você um bom mordomo, um bom administrador das finanças que Deus te entregou, dos bens financeiros que Deus colocou na sua mão. Acompanhe comigo o texto-auro de hoje e também a leitura bíblica. É escrito sagrado, está na sua Bíblia, também está na revista Mateus no capítulo 6 e no versículo número 21. Porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Verdade prática nos ensina. É privilégio administrar as finanças do Senhor para o bem do seu reino. Acompanhe também a leitura bíblica que também está em Mateus no capítulo 6, no versículo 20 até o 24. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde é traça, nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, teus olhos forem maus, todo o teu coração estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Que maravilha! Esse texto, um texto muito conhecido, é a base do nosso estudo de hoje, a lição número 12, mordomia financeira. Você já aprendeu os conceitos, a diferença entre mordomo, mordomia, a diferença também entre quem é o dono absoluto, o dono de todos os bens, e como ser um bom mordomo. Na aula de hoje, então, você vai aprender a ser um bom mordomo dos bens financeiros do que o Senhor te deu. E nós vamos aprender com o Mestre os ensinamentos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos advertiu que não devemos acumular riqueza aqui para nós mesmos aqui nessa terra, não devemos colocar o nosso coração plenamente nos bens materiais, e também é impossível servir a Deus e também servir ao mundo, ou então servir às riquezas. É sobre esse assunto, um assunto muito rico, que nós vamos aprender hoje juntos. Fique com a dica do professor e logo nós voltamos com a aula de hoje. Dica do professor Olá, querido professor. Na lição número 12, vamos ver mordomia financeira, um tema sensível e importante para a vida da igreja. Observe com seus alunos no início desta aula e faça pequenos grupos, de dois a três alunos, para conversarem sobre o tema. Dê algumas questões relacionadas à vida financeira, como O que você acha de dar ofertas, como você administra o seu dinheiro. E ao final, peça que eles exponham a conclusão que chegaram. Vamos observar a opinião de cada um deles, para no decorrer da aula conseguir transmitir os objetivos dessa lição. Aproveite todos os recursos da sua revista, o devocional diário, e apresente seu plano de aula. Aproveite para semear vida na vida dos seus alunos. Nós nos encontramos na Escola Bíblica Dominical. O Programa de Educação Cristã Continuada é a mais moderna ferramenta de estudo sistemático da Bíblia, podendo ser aplicado na Escola Dominical, células missionárias, cultos domésticos, entre outros grupos pequenos. Um currículo completo, baseado nos melhores cursos de teologia, contemplando e preparando o aluno nas áreas de prática ministerial, estudos bíblicos, desenvolvimento espiritual, evangelismo e missões. Doze temas, 156 lições. Ao final de três anos, estudando uma lição por semana, o aluno tem direito a um diploma do curso em Teologia Básico na Escola Dominical. E para os professores, suporte especializado, livros e leituras complementares para uma aula completa e dinâmica. Para saber mais, acesse educaçãocristancontinuada.com.br ou ligue 091-3110-2400. Programa de Educação Cristã. Aqui tem mais de Deus. Música Música Vontamos! Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Participando junto deste momento especial, separado por Deus, para nós aprendermos mais sobre a Sua Palavra. Estamos estudando a Bíblia, a Escritura Sagrada. Nesse trimestre, em especial, um tema, um tema específico chamado Crescimento e Serviço do Cristão, Maturidade e Mordomia. Já estamos hoje aprendendo juntos a lição número 12, Mordomia Financeira. Você que tem a sua revista na página 72, tem o nosso plano de voo, o esboço da aula de hoje, que nós vamos aprender juntos. Tópico 1, Recursos Financeiros, Direitos de Deus, Ensinamentos de Jesus e Deus em primeiro lugar. E segundo, tópico 2, Atitudes a Evitar. Só o tópico já é a aula desse tópico, evitar ganância, avareza e preocupação. Tópico 3, Atitudes a Cultivar, Contentamento, Liberalidade e também Sabedoria. E ao final, uma aplicação pessoal para a minha vida e para a sua vida. Para enriquecer a aula de hoje, nós temos a participação especial do pastor Valdir Prestes. Pastor Valdir é diretor financeiro da Boas Novas em Belém do Pará. E também pastor Alcigar, no Centenário Centro de Convenções também em Belém do Pará. Pastor, seja muito bem-vindo. O homem das finanças da Boa Nova. E aí, pastor, o Mordomo das finanças da Boas Novas, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. É verdade. Cuidar da finança, tanto de Deus como nossa, é algo que requer da gente muito, mas muita disciplina. E essa revista, ela traz alguns pontos especiais e muito bom para a gente aprender. Tratar de mordomia, administrar, principalmente o recurso que não é nosso, como no caso é da obra do Senhor. E o nosso também requer algumas coisas que nós vamos aprender nessa lição. Nós estamos aprendendo já de lições, já aprendemos lições anteriores, que Deus é o dono absoluto de todas as coisas. E talvez alguém possa ainda estar incomodado, ou talvez assistindo pela primeira vez, participando do programa a primeira vez, e dizer assim, como dono de todas as coisas, se eu trabalhei, se eu suei, se eu ralei, então eu comprei, o carro ele é meu. Mas o carro não é meu, o carro é de Deus. Então, o senhor poderia alinhar para nós esse conceito de quem é o proprietário e de quem é a propriedade? Como é que funciona, aos olhos de Deus, os bens financeiros? Sim, certamente. Todo o sistema monetário existente, desde a criação do mundo, foi feito por Deus. Por quê? Porque a gente já lê, no livro de Gênesis, que um dos rios que estava compondo ali o Jardim do Éden, Deus diz que havia ouro, e ouro bom. Aí vem o livro de Ageu e diz que a terra, ouro, prata, tudo pertence. O Salmo 24 diz o quê? Que a terra e toda a sua plenitude pertencem ao Senhor. Então, a gente já começa a aprender que tudo que existe na terra, Deus criou. Então, se Ele criou, Ele é o dono. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele entrega isso para quem? Para os seus filhos cuidarem e administrarem. Enquanto Deus nos autoriza a administrar, Ele entende que nós temos que ter a capacidade e algumas coisas bem básicas quando se trata de finanças. Qual é a regra básica quando a gente senta em uma academia, em uma universidade, para tratar de economia? A regra básica é, ninguém pode o quê? Gastar mais do que recebe. Então, Deus, quando Ele atribui para nós essa responsabilidade, Ele nos dá talento, nos capacita, e tudo isso nós vamos ver nessa lição. Deus é o Senhor, é o controlador. E sobre mim, sobre você, sobre aqueles que nos assistem, vão estar essa responsabilidade de como administrar o recurso que entra aqui na Boas Novas, o recurso que entra, como nós temos que planejar, controle, o que eu gasto, o que eu pago, com inteligência, com sabedoria, isso tudo Deus nos dá para que possamos utilizar para a glória dEle. Então, tudo é direito de Deus? Tudo, tudo é direito de Deus. Tudo é direito. Ele é o dono legítimo de todas as coisas? Todas as coisas pertencem a Ele. Todas, ouro, prata, terra, tudo que pertence a Ele. Ele é o Senhor, Ele é dono de todas as coisas, ou seja, tudo pertence a Ele. E cabe a nós, então, pedir a sabedoria do alto para ser bons mordomos das coisas deles. Então, nós podemos ser bons mordomos em casa, com as nossas finanças particulares, com o salário, com os rendimentos, com a pensão ou aposentadoria, com o que Deus nos deu, ser bons administradores disso. E, além disso, administrar uma parte que Deus nos deu, que é para nós mesmo, uma parte devolver, que é o dízimo, mas uma parte que é nossa também, não gastar com coisas supérfluas, com coisas banais, perder a sabedoria, investir sempre no que é vontade de Deus. É verdade. A gente tem que entender, enquanto Deus é dono de todas as coisas, e a responsabilidade que Ele nos dá, a gente tem que entender que o dinheiro, desde que saibamos usar, ele não é mau. Ele pode ser tanto bênção, como ele pode ser maldição. Agora, como é que hoje nós ensinamos, porque eu aprendo com Paulo, quando ele diz assim, que ele aprendeu com Cristo, e que ele aprendeu com Cristo, ele passa para nós. Então, eu aprendo com Cristo, Paulo. Então, todo recurso que nós temos na mão, o recurso que eu estou falando, eu estou falando de trabalho. Certo. Tá? E qual é o trabalho? Diz assim a palavra de Deus, que do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Então, o trabalho, desde que ele seja honesto, preste bem atenção, nós estamos falando de honestidade, e que coisa se falar de honestidade nessa nação chamada Brasil. Então, você tem que trabalhar honestamente e ganhar o teu salário, o recurso, o dinheiro, a moeda, real, dólar, euro, seja qual for. E esse recurso, quando você coloca nas mãos, você tem que entender que foi Deus que lhe deu. O dono é ele, o tesouro é dele, a prata é dele, o ouro é dele. Então, ele passa para mim de uma forma do meu trabalho, do meu sustento. Se der uma historinha, pastor, rapidinho, deixa eu lhe contar. Há um tempo atrás, a nossa cidade, ela foi impactada com uma tal da pirâmide. Certo. Aquele dinheiro para ganhar fácil, você investe um dinheiro, e a promessa é que daqui a dois, três meses, você vai estar ganhando muito. Chegou alguém comigo na minha sala, trazendo essa pirâmide. Alguém chamado cristão. Você vai ser rico. Você vai ser rico, pastor, você vai enriquecer. Basta você aplicar, na época era três mil reais, eu lembro muito bem. Eu falei, meu irmão, eu abri a Bíblia para ele e mostrei para ele, olha, não existe dinheiro fácil. Deus nunca mencionou que nós ganharíamos dinheiro fácil. Nós temos que trabalhar honestamente e esse recurso que Deus me dá, aí entra a minha consciência e digo, é o Senhor que está me dando. Então, não existe dinheiro fácil. Eu tenho que trabalhar e do sol do meu rosto eu vou ter o meu sustento. E esse sustento, ele vem para a minha vida e eu administro como for bem colocado por você. tanto dentro da obra de Deus como para o meu benefício. Isso é bom? É. O dinheiro é muito bom. Agora, a gente tem que ter cuidado um pouquinho para a gente não se deixar, como lemos ainda há pouco no versículo aí, para não ser ele o Senhor da nossa vida, que aí é perigoso, a gente comenta daqui a pouco. E me diga, o senhor falou alguma coisa de benção e maldição. Quando é que o dinheiro pode ser benção e quando é que ele pode ser maldição? Muito bem, que boa pergunta. Quando é que o dinheiro é benção para mim e para você? Quando nós trabalhamos, quando nós temos o nosso negócio, a indústria, o comércio, a venda, seja o que for, lá na feira, trabalhamos e todo mês nós recebemos o nosso salário honestamente. Eu vou falar muito de honestamente aqui porque cabe muito bem essa palavra ultimamente. Honestamente, eu recebi e como eu disse, eu sei que o recurso que eu tenho foi Deus que me deu. A minha consciência diz que só tenho aquele recurso porque Deus abriu no momento certo a janela do céu e derramou benção sem medidas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há um reconhecimento. E quando eu utilizo esse recurso financeiro de uma maneira adequada, ele vai ser benção. O que é de maneira adequada, pastor? Ora, se eu reconheci que Deus é o Senhor de tudo, Ele é o dono de tudo e Ele me dá, a minha consciência vem que, primeiro, primeiro de toda coisa, o que eu vou fazer, pastor? E você vai fazer? Você vai separar o dízimo. O que é que é o dízimo? É um décimo de tudo aquilo que você ganha. Ou seja, eu estou falando de bruto, eu não estou falando de líquido. O meu salário bruto é X, eu pego o valor, tiro 10%, um décimo e aquilo ali não é meu, eu estou devolvendo, porque senão eu vou ser chamado de quê? De roubador de Deus, eu não quero ser chamado de roubador de Deus. Mas alguém diz assim, mas pastor, Deus precisa de dinheiro? Não. Você já ouviu isso? Não. Não precisa, é dele, né? É dele, né? É dele. Então, por que a gente tem que devolver? Ah, e aí a gente tem que ensinar. Ou a gente ensina nesse bloco ou no próximo? Pode falar, pode falar. Então, olha só, para que a gente possa ser abençoado, a gente vai devolver para Deus. Quando eu estou devolvendo, eu estou dizendo, Senhor, obrigado, porque tu me deu 100, eu estou te devolvendo só 10. Olha como Deus é bom, ele não dá 100%, a gente devolve 10 e Deus diz assim, se tu fosse fiel, no pouquinho eu vou te colocar em muito. Agora, interessante também, não é que porque a gente, mesmo sendo fiel no dízimo e entrega os 10%, isso não significa que me dá o direito de usar os 90 como eu quero, de uma maneira qualquer, ainda eu tenho que prestar contas sobre os 90. Temos que prestar contas. Os 10 não é o pagamento para garantir, não, eu te devolvo 10, aí eu tenho 90 para mim fazer o que eu quero. Não. Não. Não é o tributo. Não, muito pelo contrário, eu devolvi para 10 a primeira coisa, separei a de Deus, eu não meto a mão, não toco, nem posso, nem tenho esse direito, tem mais, Deus não dá nem otorga direito para ninguém pegar o que é dele. Se eu fizer isso, eu estou entrando em maldição. Sabe por que muitas pessoas estão entrando em maldição nas finanças? Porque não tem separado aquilo que é de Deus, eu não posso ficar, pastor, eu não posso ficar com o seu salário, você não pode ficar com o meu, eu estou lhe roubando, eu estou tirando aquilo que é seu. Então, se eu estou fazendo isso, eu estou entrando em maldição. Quando é que o dinheiro é bênção? Quando eu reconheço que Deus me deu e devolvo a parte dele. Aí entra o tópico que você falou, pastor, que é muito bom. Então, o tópico por 90%, como é que eu administro? E tem coisas interessantes que a gente vai ver ainda sobre ganância, avareza, isso a gente vai tratar daqui a pouquinho, pastor. No próximo bloco, está muito legal aqui, está empolgante, pastor, hoje que está animado. Pastor, para terminar, como é que está as finanças das Boas Novas? Meu pastor... Para terminar esse bloco, a gente já vai para o próximo bloco. Como é que está as finanças das Boas Novas? Boas Novas, hoje, nesse momento, posso dizer que as finanças das Boas Novas não são boas. Estamos debaixo de uma crise muito grande. A Bíblia diz que o sol nasce para todo mundo, nasce para o justo como para o justo. Nós estamos debaixo desse sol e a crise tem nos assolado. Assim como o Elias orou para que nos chovesse, Deus mandou ele para uma caverna lá, guardou ele lá naquele ribeiro, ele estava debaixo. O momento secou porque ele tinha orado para Deus e nos choveu. Nós estamos debaixo da crise. A crise tem nos assolado? Tem, mas a crise, a gente aprendeu. Hoje, a finança das Boas Novas está numa situação muito crítica. E para o nosso aluno de escola dominical, que é fiel e já sabe tudo sobre mordomia e sabe que é importante amar a obra do Senhor, como é que o seu aluno pode contribuir com esse sol? Ah, sim. Aí vem aquele segundo ponto que você falou. Sobrou 90%. Parte desses 90% que o Senhor nos deu, uma parte eu posso separar e dizer assim, poxa, como Deus tem me abençoado, eu vou ser grato a Boas Novas e vou destinar uma oferta especial porque eu sou generoso com a obra de Deus. Aí ele separa, ele pode mandar uma oferta para Boas Novas e daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre essa oferta. Maravilha. Fique ligado e a gente volta no próximo bloco para falar então dos tópicos que ainda faltam. Até mais. Voltamos. Você está no programa A Nossa Escola Dominical. Juntos estamos aprendendo mais de Deus. Neste trimestre, estudando sobre crescimento e serviço do cristão, maturidade e mordomia. Já estamos na lição número 12, mordomia financeira. Estamos aqui em um papo muito legal com o pastor Valdir Prestes e falamos sobre, falamos um pouquinho de todos os tópicos. Falamos dos recursos financeiros, tópico 1, direitos de Deus. Nós vamos voltar um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus e Deus primeiro, nós também já falamos. Do tópico 2, atitudes a evitar, só o tópico, só o que está escrito aqui já é a aula. Evitar ganância, evitar avareza, evitar preocupação. E também atitudes a cultivar, só o subtítulo aqui, o subtópico já também já é a aula. Cultivar contentamento, cultivar a liberalidade e cultivar também a sabedoria. Pastor, para nós voltarmos um pouquinho aqui no tópico primeiro, os ensinamentos de Jesus. O que Jesus falou sobre dinheiro? Como que Jesus nos ensinou a sermos bons mordomos financeiros? Olha só, aqui na própria revista, no ponto 2, do primeiro tópico, tem lá Mateus 16, 19 a 21. Aí diz assim, Deus, Jesus enfatiza que não devemos colocar o nosso coração na riqueza. Aí se a gente não tem muito tempo para isso, mas se a gente fosse falar de coração, aonde coloca a riqueza, está o coração. Mas Jesus nos ensina exatamente, é o coração. O coração é algo maravilhoso, desde que seja bem dominado. Se a gente colocar o nosso coração na riqueza, e Jesus nos observa isso, que não devemos colocar, porque a gente passa a priorizar a riqueza. E tudo aquilo que substitui Deus na minha vida, na sua vida, é idolatria. Quando nós colocamos o nosso coração no dinheiro, e servimos ao Deus no amor, nós estamos dizendo que Deus é segundo o plano e o dinheiro faz parte da nossa vida. E não é isso. E Jesus nos ensina que te deve colocar o nosso coração diferentemente, não na riqueza, mas onde está o tesouro, ali a gente está pronto para servir ao Senhor. E dessa forma nós entendemos. Então não deixe que o dinheiro tome conta da sua vida. Não deixe e nem substitua Deus pela riqueza, por qualquer outro bem material, dando mais importância para o bem material e para o dinheiro do que para Deus. Devemos ajuntar, o texto base de hoje, devemos ajuntar tesouros no céu. Tesouro no céu. Juntar tesouro no céu. Traça, não tem barata, não tem raça, não tem nada disso. Está bem guardado. Bem guardado. Porque o céu é lugar na morada de Deus. Na morada de Deus. Então, aí Jesus também, isso vem ao complemento, que vai tratar, quando fala do princípio de Jesus, onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro guardado. Devemos guardar e priorizar as coisas de Deus. Jesus também nos ensina que nós não devemos priorizar o dinheiro e não juntar bens materiais nesta terra e não podemos servir também a Deus e a riqueza. Com isso, nós já vamos tratar e evitar ser ganancioso, querer demais, né, pastor? Ser avarento. Aquele crente, é como é triste ver um crente que a carteira dele não é convertida. Lá na igreja, dá um salto mortal, glórias a Deus, fala línguas estranhas, mas na hora da oferta, se foi o crente, né? Se foi a unção. Isso é avareza. É avareza. Avareza, ganância. Esse apego excessivo por bens materiais, a ganância no caso é isso, e o apego excessivo pelo dinheiro é avareza. Tudo que a pessoa vive é pelo dinheiro. Isso é errado. E condenável. A gente acompanha muito bem essas atitudes aqui. A avareza, então, é considerada como idolatria, tá? Porque eu não consigo pensar, e eu conheço muitas pessoas, mas não conseguem pensar em outra coisa a não ser no dinheiro. Deus é secundário, tá? Eu, há muitos anos atrás, quando trabalhava numa empresa, eu tinha um determinado chefe que ele batia assim, ele dizia assim, meu Deus, é isso aqui. Ele batia no bolso dele. Minha vida está no dinheiro. É, eu disse triste homem, tolice, é um tolo, quem não conhece. Então, nós devemos nos afastar da ganância, da avareza, dessas coisas que nos separam de Deus. E o que a gente pode cultivar para nos aproximar de Deus? Ah, contentamento, tá? Lá, acho que é 1 Timóteo 6, Paulo fala sobre contentamento, a gente viver com aquilo que a gente tem, tá? Ah, mas a pessoa, ah, então eu tenho que ficar assim porque eu ganho o X, eu tenho que me contentar. Não, faça um curso, uma faculdade, tá? Mas se contente com aquilo que tem, tá? Agradeça a Deus porque nós vivemos dessa forma, com contentamento nós vamos estar agradando a Deus. Pedindo, né, de uma forma liberal, né, sempre colocando a mão no bolso, semeando na obra, sendo fiel no dízimo, ofertando, né, fazendo parte da obra social, rede Boas Novas, tantos projetos da igreja local, missionários no estrangeiro, também no local, pedindo a Deus sabedoria também, né, pastor, para como administrar esses 90%, né? É, a liberalidade que nós temos, mas muito cuidado, viu? Hoje em dia nós temos visto aí algumas coisas que não são verdadeiramente de Deus, mas a gente tem que ter o amor à obra, como você colocou, missões dentro da igreja, a gente vê os pobres, a ação social, isso é muito importante, isso é o amor que a gente tem, como eu falei no coração, se a gente tem amor pela obra de Deus, a gente vai com certeza fazer o bem. Pastor Valdir, muito obrigado, terminou o nosso tempo, parabéns pela aula, fique com a aplicação pessoal, você é aluno, professor que está nos acompanhando, página 76, ao administrarmos o dinheiro e os bens que Deus colocou aos nossos cuidados, devemos sempre nos lembrar de que Ele é o dono e Senhor de tudo, portanto precisamos estar em sintonia com a vontade de Deus, sabendo que um dia teremos que prestar contas de tudo. Deus abençoe e até a próxima aula.